Música 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 Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Música O meu adversário joguei no caminho para algo indignado, sem entender três vezes, o animal bateu, e para ele entender, que ninguém pode esse corpo analisou, ai, que foi a gente que pôde falar, ai, foi aquele que eu antes estava lá. Glória a Deus, Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Glória a Deus. Aleluia, Glória a Deus. Aleluia, Glória a Deus.